E agora nós vamos acompanhar como foi a movimentação da sexta-feira no Paracatu Rodeio Festival. Na sexta-feira o evento começou tranquilo e a nossa equipe foi super bem recebida pela dupla Douglas e Vinícius, que além de estarem fazendo sucesso pelo Brasil, se mostraram humildes. Estou aqui com Douglas e Vinícius, primeira vez em Paracatu. Os meninos, sejam muito bem-vindos aqui à cidade. E como está sendo para vocês? Eu vi, acompanhei que vocês estão aqui já, fizeram academia. Como está sendo a passagem aqui por Acatu? Quem vai falar primeiro? Vou falar primeiro aqui. Primeiramente eu que agradeço o convite, prazer estar falando aqui na TV Cultura. Seguinte, a gente foi muito bem recebido desde quando a gente chegou aqui. A gente ficou até abismado de ver o carinho das pessoas que foram receber na hora que a gente desceu do ônibus. Então acho que quando começa com energia boa, o show acho que vai ser maravilhoso também pra fechar com chave de ouro. E você? Rapaz, eu já gostei demais desde a entrada da cidade. A gente chegar no hotel e ter aquela energia do público, a gente fica até meio emocionado, porque a gente ficou muito tempo em casa por conta da pandemia. E agora ter esse carinho, essa troca com o pessoal é muito bom. E o que não pode faltar no show de vocês? Olha, vai ter um pouquinho de cada coisa. Vai ter as músicas nossas, né? A gente leva um pouquinho de sertanejo raiz, a gente leva até um pagodinho, a gente leva lá no meio do show, hein? A galera vai assistir daqui a pouquinho aí. Novidades da dupla? Sim, a gente tá lançando um trabalho até hoje, saiu uma música nova, né? No nosso canal no YouTube, arroba Douglas News Oficial. Não estraga a minha cesta. E a gente tá lançando aí, semana que vem tem mais lançamentos. Fica de olho nas nossas redes sociais aí, arroba Douglas News Oficial, que tem muita novidade pra turma. Um pouquinho de som pros nossos espectadores, vamos lá? E tem prazo de validade, esses rolos aí que cê pega, qualquer um que não tenha meu cheiro, meu fogo no fim vai dar merda. Valeu! Tá aí, pessoal, Douglas e Vinícius. Em seguida, falamos com a jovem cantora Ana Laura Fraga, que fez uma participação especial no show da dupla. Como tá o coração, Ana Laura? Nossa, ansiedade a mil, vai ser muito bom, vai ser sucesso. E falando nisso, sua participação aqui hoje no Paracá do Rodeio e sua carreira, novos trabalhos, conta pra gente um pouquinho, que depois eu quero você na nossa cidade cultural. Mas é claro, então, logo logo vai ter lançamento de novas músicas. Quero que você escute a minha música nova, beijo preferido, que tá disponível em todas as plataformas digitais. Acessa lá, tão batendo quase 100 mil visualizações. Então, se você não assistiu, inscreva no meu canal pra ficar por dentro, porque vem muita moda boa aí, viu? Pra finalizar e deixar um gostinho de quero mais, canta um pouquinho pra gente, Ana. Você se apaixonou por eu, o seu beijo preferido é o meu, é o meu bebê que eu sei. Então, ó, meu Instagram é analaurafraga. Se você não é meu seguidor, vai lá e começa a me seguir agora. E se inscreve no meu canal. Muito bem, recado dado, pessoal. Em breve ela vai estar conosco nos estúdios da TVC Paracatu. É isso aí. Com tanta simpatia dos primeiros entrevistados, que faltou um DJ metido a cantor, Pedro Sampaio, que vendeu a imprensa presente que o aguardava. É, nem tudo são flores, meus amigos. Mas a expectativa dos participantes não deixaram a noite regada de xilique de iniciante perder o brilho. Muito bom o evento, é a primeira vez que eu venho, acho que é muito bom. Muito bom, né? Acho que a organização está de parabéns. É importantíssimo pra cidade, né? Isso gera divisas, receita e eleva o Paracatu, realmente, a uma cidade que é próspera aqui na região, pra ter um evento desse nível. Então, eu fico, particularmente, muito feliz com isso. A cidade merecia. E eu acho que todos nós, né? Depois que está agora acabando esse período de pós-pandemia, é importantíssimo. Realmente, a vida está voltando ao normal. Estou gostando demais. Paracatu merecia um evento desse porte aí, de sertanejo. Gosto muito de sertanejo, aprecio. E evento top, que pode acontecer todo ano, se Deus quiser, né? Quem sabe no próximo ano, o show exclusivo de Rafael Pina aqui. Quem sabe. Ontem eu já toquei na boate, deu tudo certo, mas quem sabe no próximo, no palco principal, né? A gente tosse por isso aí e trabalha pra isso.